Ai, não consigo, eu vou chorar. Então chora. A minha mente está assim. Olha, está com lágrimas e tudo. Não pode, e aí? O que eu vou falar? É, isso ficou caótico. Entrei no Viva em 2018, era ainda criança, estava no quinto ano, se eu não me engano, já faz um tempo, ainda não tinha noção do que era o Viva Cidade até ainda. Já agora, ano de novo, o Viva já tem uns 5 anos, vai fazer isso, o Viva para mim é como se fosse uma segunda casa, me acolheram bem, depois, o tempo foi evoluindo, ganhei um certo conhecimento, não só como o Viva também me ajudou muito nas notas. Teve, até porque eu tive muitas negativas, vinha para o Viva, depois saí da escola, estudava, estudava, consegui lembrar até as notas, depois passei. O que eu aprendi nesta geração e o que o Viva me ajudou a aprender nesta geração foi me concentrar, elaborar vários trabalhos e a forma como eu trato as outras pessoas. O Viva me ajudou a passar de ano a me ensinar mais sobre a educação e respeitar as pessoas e não mandar as pessoas falarem a boca maior. O Viva Cidade foi muito importante para mim, esta geração, porque quando eu entrei aqui, eu não tinha assim, nem grandes notas, nem muitos amigos, mas assim que entrei aqui, me ajudaram nos estudos, que agora tenho um sucesso escolar muito melhor e também me ajudaram a melhorar as minhas competências sociais. Agora não tenho assim, mais aquela dificuldade para falar com pessoas que eu ainda não conheço. Por isso, eu devo tudo isso ao Viva Cidade e espero que reabra na próxima geração. Música 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 Boa tarde, olá, eu sou o Rui Serra e vim deixar aqui uma mensagem para o meu querido Viva, né, Raquel, Raquel, Erika, Marcela, Saiming, etc, muitos técnicos, Marcelo também, Raquel pequenina, a que vou sentir saudades, não sinto saudades todos, mas vou sentir saudades de alguns, desculpe os meus comportamentos, responder, ir para casa, eu entrei no Viva em 2019, já estou aqui há algum tempo mais do que alguns do que, eu entrei em dezembro e eu acho que vou sentir muitas saudades, eu também entrei em 2019, eu também, eu em 2020, tu entraste em 2018, Não, eu estou há mais tempo do que o? Quê? Não, 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 stop. E a bíblia me ajudou muito, me ajudou muito a meus trabalhos, e a coisas assim, e mais nada. E a bíblia, a bíblia, a bíblia, a bíblia de novo. Meu nome é Edson, e já estou aqui no Rio de Janeiro há três anos. E a bíblia me ajudou a ter o autocontrolo e um bom desempenho na escola. Eu fui cá em 2021 e o Viva me ajudou muito, me ajudou a fazer as coisas muito bem, a ajudar a conhecer as outras pessoas. Conheci muito bem, eu estou feliz por conhecer todos, e também eu espero muito, muito, muito que o Viva abra de novo. Vamos ver, vamos ajudar a ser mais quieto. Meu nome é Juan, eu entrei no Rio em 2020, até 2023 e ainda estou no Viva. O Viva hoje eu continuo todos, espero que o Viva continue até alguns anos. O meu nome é Miguel, entrei esse ano em abril, passeiamos no dia 13 de junho, o Viva me ajudou muito, fiz várias amizades, e espero que o Viva seja vazio. Eu sou Viva, tenho 10 anos, tenho 10 anos, tenho 10 anos, tenho 10 anos em 2022, faço 10 anos em 2012, passei o dia 14 de novembro, eu vi mais ou menos do lado do nosso time, não chatear facilmente, e espero que eu acabo de novo. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo bem, eu dou muito, muito. Um grande, uma das dificuldades que eu tinha nem, mas... na escola. Mas claro, eu sou, eu tenho tudo, eu consegui fazer nada. Tem uma problema de casa. Tchau, tchau. Olá. Olá, meu nome é Aiene e eu entrei no Viva em 2020 e depois eu saí, mas fui muito bem recebida, depois eu saí, depois voltei a entrar e depois o Viva me ajudou muito praticamente. Como é que se diz aquela palavra nisso? Principalmente nas matérias e eu já recebi 3 certificados de honra por causa do Viva e tirei muitas boas notas e o Viva me ajudou bastante nas aulas, nas aprendizagens e também a fazer amizades com as pessoas e a ser boa pessoa e eu quero deixar o recado que é para o Viva abrir porque eu não sei se quando fechar as minhas notas podem baixar e já. A minha cidade ajudou a parar de ser tímida, ajudou a passar de ano, nas minhas dificuldades e a conviver fácilmente com as pessoas. Eu entro no Viva em 2020, o Viva me ajudou em muitas coisas e eu não queria que o Viva tem uma chance. O Viva Cidade é muito difícil Eu entrei aqui e conheci muitas pessoas fiches Que eu não tinha visto na escola E também... Mas eu dou na escola Aprendi muito aqui Coisas que eu nunca tinha aprendido na escola Eu estou no Viva desde 2019 Já estou lá na 7ª geração E agora vamos para a 9ª geração Espero que sim O Viva vai encerrar na sexta-feira E eu vou ter muitas saudades Porque no Viva foi onde Aprendi a fazer amizades Aprendi... Aprendi como ser... Como ser eu praticamente Como eu sou agora Aprendi a ser boa pessoa Aliás, já sou boa pessoa Nem sei o que eu estou a falar Aprendi várias coisas Já... Eu gosto muito dos técnicos do Viva Tipo, já foram muitos técnicos mesmo E sempre entraram técnicos novos Mas nenhum se iludiu Tipo, sempre deram o seu melhor Sempre fizeram o trabalho deles Tipo, sempre fizeram tudo Olá gente Estamos a fazer o vídeo Infelizmente para o despedido Viva Da 8ª geração Eu e a Melissa estamos aqui desde pequenas Por volta daqui 8, 7... Não... Assim também não 9 anos por ali 10 ou já Já quase 11 Estamos aqui a muito tempo Temos que agradecer ao Viva Por momentos Felizes Tristes Tudo o que nós aprendemos Amigos que nós conhecemos E tivemos ligações Estamos com a família aqui Exatamente Conhecemos pessoas novas De diversas nacionalidades Diversas idades Tanto os mais velhos Da última geração Agora Basicamente São todos os pais Mães 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu gostei da colônia, ser mais e mestre e também gostei muito dos técnicos. E caso a Marina venha, tia Marina, eu amo todos os técnicos. Uma das melhores lembranças que eu tenho no Viva é na atividade de reggae melody, onde as pessoas cantam, ficam em harmonia, o almoço que convive com os pais. E também tenho lembranças de fazer atividades com os amigos do Viva. Assim, contei lá nos fotos e isso eu fiz. E com a Ana de Ferris também. Então, bom. E com a Ana de Ferris também. E com a Ana de Ferris também. Ok, uma coisa que eu gostei do Viva, que não, duas experiências que eu gostei do Viva foi ir ao ponto pela primeira vez e participar naquela coisa do TikTok. Na Batalha, não é? Sim. Lá. Pronto. E a Futani, falando isso, para mim a melhor coisa que foi cantar na cidade foi a colônia. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Eu gostei de estar aqui. Eu aprendi, aprendi muita coisa, aprendi a ser amigo, porque antigamente eu não tinha nenhum amigo, eu não sabia ser amigo. Aí eu aprendi com essas pessoas boas que eu tenho aqui e com outras pessoas de tamanho. E aí? 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 Então, olá, boa tarde. O meu nome é Luana. Fiz parte de várias ervações do Viva. Estou aqui já faz tempo. Fiz várias amizades. Eu adorei mesmo estar aqui. Adorei mesmo todas as gerações. Acompanharam-me muito, ajudaram-me muito até aos pequeninos. Aprendemos com eles, eles aprendem conosco. E é isso. Tipo, venham. É bacana. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Calma, deixa de pensar Viva a cidade pra mim é um abrigo Se eu pudesse trazer uma cama Porque eles já tinham Comprado uma e trazer E aí O Viva pra mim é como se fosse Uma segunda casa, segunda família São importantes pra mim O Viva é bem fixe, por acaso Melhor que a escola Juro Eu queria dizer que Eu agradeço muito Para as amizades Para a atenção E pela ajuda Que a cidade me deu E os meus amigos também Que venha conhecer o Viva É um bom sítio E que para a próxima geração há mais Foi muito bom Quero que esteja mais para o próximo Não façam maldade Não façam poluição E que fiquem bem Que Deus vos proteja Queria deixar-vos uma mensagem A dizer que Gostei muito de conhecer vocês Se o Viva não estiver aberto Espero-vos encontrar algum dia Obrigada Gostei tanto de vocês Eu espero que o Viva abra Para a nona geração Está mais um ano aqui Para chatear os técnicos Três anos, quer dizer Era isso Queria dizer muito obrigado Aos técnicos E a todos que passaram por cá Todos os técnicos Que passaram por cá Enquanto nós estivemos cá Enquanto eu estive cá Queria dizer obrigado Por tudo que me ensinaram E por tudo que eu vou levar De aprendizado Para o resto da minha vida E é isso Obrigada Obrigada Isso que eu queria passar Para os nossos colegas do Viva É que Se a Viva abrir na próxima geração Outra vez Encontramos cá no Viva Se não Umas boas Talvez encontramos na rua Em algum sítio Ou a ver É isso Eu espero que Viva não encerre E a Viva não pode encerrar Temos que estar aqui Se não vamos morrer Se Viva acabar Eu acho que vou chorar muito Não vou conseguir dormir Eu preciso do Viva este ano Porque estou no 9º ano E ele está com saudades da Bianca Ele está com saudades da Janete Esse vídeo vai direto para ela Na Suíça Tomara que no próximo ano Viva abre Porque não é Eu vou sempre Lenguado Gostei muito das pessoas Espero Controlar com as amizades Que eu fiz aqui dentro É isso É isso Viva Eu quero que continuem, né? Para nos esforçar mais nas aulas Nas aulas? Para ter mais amizades E é isso E... Eu amo Eu não vivo a cidade Hoje eu vivo a cidade Vivo a cidade Eu tenho a chance Eu acho que nós temos aqui Já Assim a pouco Põe a estoura Subiu a cidade Voltar a abrir E inscreva-se Já Legal Sim Já Eu não queria que o Viva acabasse porque faz falta para os jovens, aqueles malucos assim, que vêm para aqui. E o Viva nunca mais abri, só queria deixar uma mensagem assim, tipo, eu gosto muito de vocês e que tipo, se vocês não abrirem, que vocês ficam sempre com as pessoas que vocês sempre ficaram no Viva, sempre cuidaram no coração e que nunca parem de ser os técnicos que vocês são, as pessoas que vocês são, sempre ajudar os outros e sempre subindo, a fazer o vós melhor. Então, eis que eu tenho para dizer aquilo que estava no meu coração, que era para eu trabalhar num vídeo. Então, pronto, eu gosto muito de vocês, do Viva, gosto muito de todos os amigos, os técnicos, a todo mundo. Então, até. E vou ter mais. Espero que o Viva abra a 9ª geração e que, tipo, vá entrar com gente nova. E que essas pessoas novas façam amizades e sempre ajudem, porque alguns que estão aqui podem não estar na 9ª geração, mas se tiverem, vão sempre lhes ajudar e vocês também podem sempre contar com eles, principalmente os técnicos. Vão lhes ajudar e muito mesmo. Vem. 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 Com este encerramento aprendemos ao menos que não devemos jogar valor nas coisas, quando já estamos a perdê-las, pois não sabemos se a universidade pode reabrir, mas aquilo sabemos que passámos aqui bons momentos, então ao menos espero que possamos passar novos momentos mais tarde com o Pico da Cidade. Oh, eu quero chorar! Estás a chorar? Oi! Eu estou a rir! Ok! Espero que vocês não fechem que reabrem com a mais emoção, até que saia da nona, vai para a décima, vai para a nananã geração, e que duro, porque vão ajudar boi de crianças que precisam. Então, fiquem bem, vivam a cidade para sempre! Não desistam de vivam, se inscrevam rápido! Rápido! Tempo acaba! Sim, o tempo acaba! Olha o limite! Olha o limite! Rápido! Acelera! Então aí, fazer o quê? Vão se inscrever! Tchau! 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 E aí, olha boy! Olha aí, na conta, é isso! Olha aí, eu sinto aqui! Olha aí, olha, o S TALIGAH, não ta gravada! Onde é que? O quê? Oi? Não... Olha! O que dá para provar? Já fala F Haf Lee!! Já está ano… É pra falar o que mesmo? O que? O Tardo? O que? O Tardo? O que? O que? O que? O que? O Tardo? Não! Ixi! Ixi, ieri, ieri, ieri! Ixi, ieri, ieri. Ixi, ieri. Ixi, ieri. Ixi, ieri, ieri. Ixi, ieri... O Tardo? O Tardo... A CIDADE NO BRASIL